Fala, Resistência, tudo bem? Pessoal, eu estou aqui hoje com uma presença muito ilustre, o Phil Spencer, head da divisão Xbox, e nós vamos falar com ele fazendo algumas perguntas que vocês muitas vezes mandam para a gente nos comentários, e vamos saber a posição do Phil sobre uma série de questões aí que vocês viram perguntando para a gente. Phil, é um prazer te conhecer. É bom te conhecer. É ótimo estar aqui no BTS, eu amo. Ok, eu sou um grande fã do seu trabalho, e eu gostaria de começar a perguntar sobre a sua próxima promoção, se tornando parte do presidente de Microsoft, Satya Nadella, Inner Circle. Como essa mudança impacta a divisão Xbox agora? Sim, é realmente uma reconhecimento da importância do jogo como um negócio global, não só da Microsoft, mas muitas grandes empresas. E aí, Satya e a equipe de liderança da Microsoft, vendo que nós temos um equipe no Xbox, um produto, um produto e serviço que nós deveríamos aspirar a ser um negócio global. Todo mundo é um negócio global. E como nós alinhamos a empresa para garantir e como Satya ficará diretamente envolvido no negócio que estamos tentando construir aqui. Nós estamos apenas algumas semanas atrás, mas realmente foi fantástico. E conseguir trabalhar com a Microsoft, com todo o apoio que nos dão no espaço de jogo, é uma oportunidade muito única. E o todo mundo está muito energizado. E isso traz prestigio para a divisão Xbox, claro. Sim, mas eu acho que eu acho que é uma mudança da indústria. Porque eu acho que você vê mais e mais, como é Amazon, Tencent, Google, Apple, Sony, grandes empresas investindo no jogo, enquanto o jogo continua a crescer como um negócio global. É uma empresa de 120 bilhões de dólares este ano. E está crescendo através do telefone, do PC e do console. É realmente uma reconhecimento do que a indústria do jogo tem sido. E, sim, você está absolutamente certo. É um bom apoio para a equipe no Xbox e o que eles estão tentando fazer. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto